Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e nesse breve vídeo eu vim falar um pouco sobre a Central Bots, né, do professor Fernando Nogueira. Se aqueles robôs, os robôs, né, te dão resultado, se ele funciona mesmo, se você precisa de muito capital pra investir, eu vou tirar algumas dúvidas e falar como eu conheci e como eu estou tendo resultado, beleza? Então, eu conheci a Central Bots por um vídeo de um rapaz na internet falando como eu funcionava, tudo, e resolvi comprar, né, que é uma central, igual o mesmo nome diz, com vários robôs que vão fazer micro-operações pra você no mercado ali, né, de trader, tudo automatizado. Você só solta o play, coloca valor, valor de entrada que você quer, valor de stop loss, stop win e dá o play. E nisso ele vai fazendo entradas, quando aparecerem essas oportunidades, que vai te fazer gerar um capital, lógico, seguindo o gerenciamento. E eu vi várias pessoas falando bem, porque tem vários robôs, né, então eu resolvi comprar, comprei, adquiri e no começo, como eu queria fazer um teste, quando você cria uma conta na Binário, porque é uma das corretoras que você tem que fazer o cadastro pra fazer essas operações, né, no mercado financeiro. A Binário, ela te dá uma conta de demonstração, que é uma conta que não tem dinheiro, que você não precisa de dinheiro, só que é só pra você treinar. E eu treinei por uma semana nessa conta com os robôs, e nessa semana que eu treinei, que tem vários robôs, eu fiz o teste em vários robôs e todos consegui sair no positivo. Então, na segunda semana, resolvi investir um capital, né, porque é em dólar, mas só que você pode colocar em real, que no curso, junto com o... quando você adquire a Central Vodas, você ganha um curso. Nesse curso ensina você como fazer saque, como depositar, como funciona o mercado financeiro, gestão de banca, como gerar o seu capital, funcionar o seu capital, como reinvestir aquele dinheiro que você lucrou. Então, ele é um curso bem completo, ele te ensina até a fazer operações manuais também, além dos robôs, né, que fazem operações automáticas. Então, nesse curso, eu aprendi a criar essa conta, eu criei tudo a conta certinho, e coloquei um dinheiro nele, na Binário, né, e soltei o robô no primeiro dia, buscando um capital, buscando um stop-win baixo, né, seguindo o gerenciamento que o professor Fernando Nogueira ensina no curso. No primeiro dia eu obtive o stop-win, né, que é a meta de lucro que eu queria daquele dia, no segundo dia também, no terceiro dia eu não obtive o stop-win completo, eu cheguei ali que o meu stop-win no dia, acho que era 30 dólares, eu consegui 22 dólares e resolvi parar com o mercado, eu percebi que o mercado financeiro não estava muito bom. E isso, no curso, é ensinado para você ver quando o mercado está bom, quando o mercado está ruim, então, resolvi parar. Mas, no modo geral, se você seguir o gerenciamento, você vai ter resultado sim, porque eles são robôs muito bons, e tem, para cada robô tem uma estratégia, que você dá uma olhadinha no mercado, volta na Central Bots e coloca aquele robô para operar. E no curso é ensinado como é que você faz isso. Então, ele é um compilado de robôs muito bom, que você vai ter resultado sim. Só que, tudo que envolve o mercado financeiro envolve um risco, nada é certo. Tem dia que o seu mercado está bom, você vai lucrar muito e vai ter dias que você vai perder também. Então, tome cuidado com isso. Outro alerta, tome cuidado na hora da compra da Central Bots. A Central Bots é vendida pelo site oficial. Esse site oficial, vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado, para poder te ajudar, beleza? Além disso, vou estar deixando o link do meu WhatsApp pessoal. Se você tiver alguma dúvida que eu souber responder, eu vou tentar responder o mais rápido possível, beleza? É isso daí, espero ter ajudado. Até mais.